A morte vai misturar tudo na vida deles. O Tino Valdez morreu na cadeira. Mas então como ele ainda está vivo? Eu me chamo Tino, pare! E o resultado vai ser uma novela do jeito que a gente gosta. Porque primeiro você ofiscou, depois se casou com ele. E no final, o matou pra ficar com tudo. Cheia de mistérios, romances e intrigas. Não lembro porque não me disse isso desde o início. Amar a Morte, estreia dia 27, a partir de 8h30 da noite. No Viva!